É de cima da laje, é da virada praia Piscininha não importa Parece que de marra que ela fica mais gostosa Parece que de marra que ela esfitou mais gostosa Joga a bunda, joga E quando o grado vai batendo E quando o grado vai batendo Hidratante, Angel, pra ficar cheirosa Profit transparente pra deixar o biquinho amostra Ela joga a bunda, joga Olha o som na bacurinha Olha o grave, olha o grave, olha o grave Vem que vem É de cima da laje, é da virada praia Piscininha não importa Parece que de marra que ela fica mais gostosa Parece que de marra que ela fica mais gostosa Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga E quando o grado vai batendo Vai nascer, vai nascer E quando o grado vai batendo Vai fazer, vai fazer E quando o grabo vai bater Vai fazer, vai fazer Idratante, Angel, pra ficar cheirosa Cropse transparente pra ver se o biquinho mostra Oi! Ela joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga, joga Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga o grabo vai bater E quando o bravo vai bater E quando o bravo vai bater E quando o bravo vai bater